A CIDADE NO BRASIL É uma dança, eu disse baili, mas é uma dança de pandeiros. O autor é o Pedro Fagundes, a música é do grupo. Tem 21 elementos. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Um grande aplauso para eles. A CIDADE NO BRASIL 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 Viver crescer o destino marcou Marcou o rumo da vida Para todos nós o carnaval voltou Festa por vós acolhida Agradecer todo o vosso amor Amor que arde em braça Obrigado por este fulgor Sentido em vossa casa Porque hoje está uma emoção Que é tudo para vos salvar Abrindo o coração O Senhor vai cantar Divertão a nossa voz A nossa virtucional Alegrar a todos nós É o nosso carnaval É com respeito de uma forma banal Na pré-história não levem a mal O enredo é uma crítica real Do que se passa em Portugal Era da pedra, anda tudo atrasado Retrato feito com cuidado Cada situação Tenho uma explicação Qual dos casos o mais complicado O que se brilha no lugar da pedra Vamos todos respeitar Grandes problemas A grave dura da pedra Porque vamos esmeralda Porque vamos esmeralda Porque vamos esmeralda Enganar Porque vamos lheitar Porque os dias a passar Irrubir Sem pensar Não temos para ler Pois não vamos lheitar Depois de uma grande investigação Conseguimos uma enorme vitória O homem afinal tem razão Quando culpa na evolução Concluímos que o mal Vem da pré-história Por descendentes do macaco A terra era habitada E neste nosso relato O que vão ver de facto É o início da macacada Foi assim que o que começou E dá-lhe a pedra de chamar O macaco se levantou E num homem tornou Foi há 20 milhões de anos E num homem A CIDADE NO BRASIL 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 A Bússica já estava a aparecer. Já sei o que é que vamos fazer. Tive uma ideia genial. Sim, chefe. O que falo, chefe? Diz, diz, chefe. Vamos inventar um hospital. Ah! Um hospital! Que grande ideia, senhores! Mas eu quero um hospital. É óbvio, teus mimigo de rote, não vejo que é uma caverna gigante onde as pessoas vão quando são mal? Mim, posso estar enganado, mas o chefe não se está a falar vocês. O que é? Isso já foi inventado. É a caverna do cemitério. É óbvio, mas o que chefe quer dizer é para onde as pessoas vão quando estão doentes. 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 Quando é a cabeça a doer ou pernas partidas ou dores de dentes, é coisas assim. Partidas. Cargê, cargê, cargê. Cargê. Quero em quê? Pedregulho, braço estendido. Não tem medo, não faz mal. Chefe? Ei, chefe, agora está a doer, chefe. Vê, já tem braço partida, tem que ir para os pés. Ah, foi cheio de já saber como funciona o hospital. A pessoa chega lá a doer e o doutor manda a pessoa sentar. Enquanto o doutor vai de muio ou com oio, a pessoa fica a esperar. E quando eles tiverem... Faz-se para ti. Hospital. Fazer como funciona o hospital. E quando eles tiverem o cu a doer, a gente manda chamar os doentes. E depois dá um cházinho para os bebê. É, e eles depois vão para casa todos com o doer que até se esquecem que estão para morrer. Isto não está a repessar. Segundo doutor, cantadinha ferido. Ferido, ferido. Ele está recebido, doutor. Ele está para dar-se tudo partido. Eu acho que o fio é despegado para o trácter. É bom. O trácter ainda nem sequer foi inventado. Tu estás a ficar-te luio. Ah não, o dinossauro é do trácter. O que é? É o nome do dinossauro do meu vizinho. Ah, eu sou o doutor e vocês são os enfermeiros e vêm atrás de mim. E eu faço uuuu e eles fazem ti-no-ning, ti-no-ning. Mach tem tudo, macha. Mach tem tudo face. Ti-no-ning, 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 ti-no-ning. Sim! Sim Domingo! Sim Domingo! Cataria! O que é que se passou? Cataria! O chão! Voou! O chão nos arredou! Não é percebeu o que o Tomas a falar assim? Não tem solução! Oh, mas eu sei o que é que ele disse. Ele disse que levantou uma perna e não sentia nada, e que depois levantou a outra e nada sentiu. Caso é que esse Tom levantou as duas de pancada e caiu? Temos que saber o que é que este homem tem. Eu acho que não é preciso examinar. Ué, pá! Há quanto tempo é que não tomas barba? Hum, toma barba! Água chamada! Oh, mas já sei o que é que este homem tem. Ele da maneira que está a borrar deve ter um espinho talado. Eu acho que ele tem dúvidas num poe. Capa de mim, e segundo o meu estudo, e a minha... e a minha filosofia caceta, O rosto... Esse homem comeu com muita pele e a parda não estava a sair. Mas este homem está meio mais ferido. Ou se toca na cabeça de dor, se toca num braço de dor e se toca na perna de dor, ou-me, o que será que terá acontecido? Já sabes. O que é? Ou agora é que fiz? O cantaria tem o cabelo partido. Não tem que ser já operado, tem que ser operado, tem que ir já para o hospital. Isso é muito importante. Já para o hospital. Quase bem informado. Nisso que olhaste para ele, já sabes que ele está mal. Ou-me, isso... Isso não usa o tom. Isso não que serve. Tu estás a ser tolerável. Tu não vê-se que eu nem sequer não é do tom. Não é? Miso, quem sabe o que é uma operação? Eu não sei fazer uma operação. Eu já sou um velho que há cinco minutos inteiros. Ou-ou! Cinco minutos! Cinco minutos! Ou-ou! Ué! Cantaria, má! Temos que ir a correr a cantaria. Tem que ir já já para o hospital! Vamos lá para o hospital! Para o hospital! Cantaria! Cantaria! Vamos embora! Vamos embora! Vamos cantaria! Vamos cantaria! Vamos cantar! Vamos cantar! Ei! Vocês deixaram-me só ali atrás! A maca está rota! A maca está rota! A maca está rota! A maca está rota! Cá não cantaria! Ah a maca está rota! 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 Fala cantaria! Diz a gente como é? Fala cantaria! Se te lembras com uma moca! Fala cantaria! 트가 de macas! É Macarrofa! É Macarrofa! É Macarrofa! Temos milhares numa grande terra Vamos todos espreitar Temos problemas sem dar perdura Da pedra Vamos escavar Enganar! Vamos tentar O sentido a passar Pelo tempo sem pensar Não temos para o tempo Por isso vamos ficar Dizem que há notícias Dizem que não deixa de ser verdade Mas o pior é a preguiça que interfere com a justiça E fica à dita como Como vão poder ver a coisa é mesmo feia Na pré-história tudo pode acontecer Até o que a gente acabou de dizer Pode dar uns dias na cadeia Nej Ah estás aqui? Isto deve ser um assalto! Temos que fazer isso de mais vezes E cá eu estou a tua mangueira, e quem tem comida para toda a onda, agora para ti isto deve dar sopa duas vezes. Onde é que... Onde é que isto está falando? Pense, vê que é assim? Tu lá estás de criado, tu daste três roupas de mim. É onde fomos, mas é para já, e tu saltas já para a viatura. Está bom! Padura-te! Padura-te! Eu vou entrar-te para variar, mas diz-se espagar que não tem ninguém a não se preocupa. Eu vou riscou ao quarto que a gente roube antes. Cadê ele? Está doido pelo quarto? Ah, agora sim! Estamos bem tramados! É logo! Mas tu tens que vencer para trás de mim! Que é para a gente nascer a palhete! Está bem? Tu fazes só o que é você, e deixes só o que é de ser! Tenho só o que é de ser! Não, o que é de ser! Não, o que é de ser! Não, o que é de ser! Oh, mas o que é que estás a fazer? Eu estou a fazer o que tu tens de querer para eu fazer! Ei, 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 alto aí! Alto aí! O, 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 o... O alto está aqui! O, 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 é isto! É logo, tu já que passajais uma ideia, tu não sabes que tens de calar que este baguete não interesse! E não disse nada! O xerife estrela ao vosso espor! Fez-se, vou abrir a janela e dá a carta de reclusão do computador! Ah, mas a gente não estava a fazer nada! O xerife agora vai ter que explicar! Porquê? Vocês iam aí com a viatura muito embalada e aquilo, aquela porta tinha que saber para vocês passar! Como é? Eles vão abrir! E cá o ia a fugir! E tu não te tentas a mentir! Caso entrei a abrir caminho! É o ao que tu amei de partir! Então se eu aqui a acontecer, como é que tu ias a fugir sozinho? Ah, que ideia! Eu ia a fugir! Se eu a fugir não interessa, temos que fazer o nosso serviço! E vamos a despachar e se parece que eu tenho um compromisso! Como é bom? Eu tenho que ir ali ao bar de um instantinho de um traçadinho! Beber o álcool! Tenho que saber! Vai, estica-se para um balão! Ah, senhor! Então eu álcool eu nunca espetei bem! Mas já que o senhor polícia está a dizer se calhar faziam bem ao coração! Ah, mas quer dizer-se para um bebido álcool, quer! Bebice-se! Shhhhhh! E aí, então! Ah, mas quer dizer-se para um bebido álcool, quer! Ah, mas quer dizer-se para um bebido álcool, quer! Ah! Estamos de um negócio! Devaja-se para aqui! Ah, mostra-aí como é que tu és capaz, ah? Aguenta-te aí direito com o tempo! Tu tens que dar o exemplo! Mostra aí chegares como é que se faz! Açopra, meu amigo! Açopra mais um bocadinho! Açopra, açopra lá! Como um estava a ficar grande e tu estava a ficar pequeninho! Um feitiço para o contraparte de seis! Como um está-se a trapar essas ocultas! Oh, seu policia, tu não achas que estás mais bem porque eu e uma em companhia? O que é? Não era a gente a que vinha ficar com o livro das multas! O que é que era? Não é, mano? Agora que eu me pongo à pena eu acho que me vou safar! O que é? Vem que aí o homem da caverna que a gente te vamos arrumar! O que é o homem da caverna que a gente vai? Cadáver? Cadáver? Alô, mas a gente vai resolver este assunto e a gente vai dizer que estes beijos não são novos! Isso não! Eu nunca vi essa saca com o castal! A gente vai aproveitar que o chefe e o outro junto os dois bem grossos! Grossos, não é? Grosso! Grosso estás tu, calhão! Se pensas que te vais safar! Mas na base! O que é? Que eu venho aí atrás do vizinho que é muito mau! Ele tem o vizinho trompeto e sabe-se igual pau! Roubar a mim! Viste o que é que ele disse? Ele roubou uma saca ao ser assim! O senhor andou a roubar! Isto é um crime muito ruim! Homem o senhor guarda tem que o levar ou está a fazer muito chifrinho! Eu sou disponível de quem este homem está a dizer! E este está a defender! E este é o que está a ver! Homem o tomate-o vou roubar! Oh! Madrão! Fugim! Viste o ladrão! Viste o ladrão! Viste o ladrão! Roubeu órgão-se a vizinho! Ele tem toda a razão! Ele não está a mentir! Ei! Viste o ladrão que me mandou! Ei! Isto é uma grande acessão! Eu preciso de provas para prosseguir! Senhor! Olhe para eles! Com estes olhos eu vi! Ou se calhar queria ver com eles! Ou passa-me a ser para ali! Ladrão! O espeto! Ou está a dizer que é ladrão? O que é mais esperto? Capeluzio! Se não puder dar com a mão e vou dar com esse castelo! A regressora tem permissa! Há algemas para os dois! 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 E os senhores... Já viam! Parece mesmo uma junta de bãos! Os senhores podem seguir a sua viagem que a gente tem que acompanhá-los a regressores! Mas cuidado que isto é só uma malandragem! É só bebas isto! Vês um bom serviço! É de um gato de porreirão! Não se esqueçam-se com o pedal do meio da outra volta! Cada qual tem a sua ideia! E o problema não é meu! É com os dois! Estou-se a que for para a cadeia! E o burro sou eu! Aaaaaah! 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 PP! Partido da Pedra Partida! Portas Partiu sem ter dó! E o meu partido não tem saída! P.C.P. Partida pedra com pó! P.S.D. Partida pedra sem dó, não temos mais nada para dar! C.B.S. Os calhares dão som, estamos cheio para sonhar! C.D.U. Cascares dão sonuísse! Já mais serão vicios! P.S. Partida pedra serroada! Nós também queremos ganhar! Até agora não disse nada, mas eu agora vou a falar! C.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Vamos, está lá! Na saúde vamos fazer uma coisa que ninguém fez. Metade das moedas que os vamos vender e a outra metade para invalidez. No hospital está para não ser só tecnologia avançada. E eu prometo que antes de morrer a obra ainda não foi acabada. E eu prometo dar saúde a quem não atende. E eu prometo que durante o intrude... Não vai morrer ninguém. Na justiça vamos implementar mais rigidez na sentença. Quem for apanhado a roubar apanha uma semana de pena suspensa. Penas mais prolongadas. Isto sim tem muita lógica. E pegar nas crianças coitadas e dá-las à mãe biológica. Sabemos que a coisa se está mal? Com tantas penas mesquinhas. As penas ficam para o tribunal e os madrões levam as galinhas. Na lavoura vamos cortar com subsídios. Ei, Jesus, Nossa Senhora, o melhor é até para os ouvidos. Mais caminhos para as vacas, caminhos da praia acederam. É, que é para os veículos de quatro patas andarem à sua vontade. Mas a obra vai dar uma grande volta antes de ser acabada. O novo é do ponto da alta? Vai nascer na rata da seda. As tolerâncias de ponto vamos aumentar? Isto é promessa verdadeira. E para o ano só se vai trabalhar a partir de quarta-feira. E eu prometo deixar de fumar porque a nova leia crua. E eu estou fardo que eu espero por causa das garras que eu fumo na rua. E eu pedamente para o ano quatro dias esfriados pelo carnaval. Porque andámos muito cansados. Para o ano ninguém trabalha depois de Natal. E eu prometo que o carnaval para o ano vai vir um bocadinho mais tarde. Porque este ano, se não me engano, muita dança ficou pontada. Da política dessa ilha cá sou muito orgulhoso. E eu também já fui assim que tu me entrou-se. E eu prometo invitar uma firma para andar a roubar o dinheiro a toda a gente. Tu não inventaste nada de novo, já temos a pré ambiente. Eu me vou dar toradas em todas as ilhas e nessa vou ser fiel. Podes levar os teus para onde quiseres, menos para São Miguel. Prometo que a tessata vai reduzir as tarifas e isto não me admira. E cá já ouvi-me um tazeneira, mas essa ai que estou mentira. Prometo que o vinte cheiro e a cerveja o preço vai vir para baixo da metade. E já ouvi-me um tazeneira, mas esta estou pena não ser verdade. Eu prometo que para lá na nossa dança vá sair. No meio de tanta promessa, não custa nada mentir. Temos que ter muito cuidado. Porque a idade da panda... Está para vinte. Porque existe muitos twinks. E o pior de todos os twinks é o TIC de mentir. E se o enrede teve uma conclusão, eles vivem em pura ilusão. O segredo é não ter solução e viver cada situação. Era da pedra, não sei se vivemos, mas bravos problemas temos. Para complicar, não sei explicar, temos que viver nos extremos. E se o enrede teve uma grande pedra, vamos todos nos feitar. Eu desprevoi-nos de dar de dura da pedra. Vamos escapar, enganar, vamos brincar-nos. Então passar-nos de roder, sem pensar. Não dê o que espera ou depois que vamos brincar. Na gota de água o brilho representa o amor. Amor que levo comigo, de vós levo esse sabor. A sempre poder recordar, não quero mais esquecer. Eu sofro por vos deixar. Digo adeus, digo adeus. A suprir. A saudade, a saudade. O原 ear. A saudade, o que amou. A Amém. 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 Amém.